Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 ao 56. O Evangelho de hoje apresenta para nós o mais belo cântico da mais bela criatura de Deus. Hoje nós contemplamos o cântico de Maria, o louvor da Santíssima Virgem a Deus Pai. Quando ela diz, a minha alma engrandece o Senhor, o meu Espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação de sua ceva. E doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ele lembrou da sua promessa a Abraão, Ele mostrou a força do seu braço, Ele derrubou os orgulhosos, Ele tirou do trono os poderosos e elevou os humildes. Então, nós podemos ver que nesse cântico, a Santíssima Virgem Maria exalta a Deus na sua misericórdia, proclama a força do Senhor com o seu braço, com a sua destra. E nós podemos perceber, meus irmãos, que não existe um cântico tão belo, tão maravilhoso como o cântico de Maria. Por quê? Porque ela se humilhou. Porque ela se colocou diante do Senhor como a humilde ceva, a humilde escrava. E o que fica para nós? Fica para nós, meus irmãos, diferente daquele fariseu, daquele publicano, que chegou diante de Deus e se exaltou, dizendo, Senhor, eu te louvo porque eu não sou como o resto dos homens. E aí começou a dizer, eu pago o dízimo, eu faço, observo a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. Foi falando tudo sobre Ele. E aí a gente consegue perceber que a oração do humilde, o louvor do humilde, é para exaltar a Deus e não para auto-se exaltar. Assim, nós podemos aprender com a Santíssima Virgem Maria a exaltar o Senhor e dizer com ela, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E assim, sair da sua presença com a grande alegria e a certeza de que o Senhor é misericordioso para sempre. E a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o amam. Deus abençoe você. Bom dia. E junto com Maria, louvemos e exaltemos o Senhor. Amém.